Olá, nessa nossa última aula aqui do nosso mini curso de Revit, eu quero mostrar um pouco aqui da parte da criação de paredes, né? Criar diferentes tipos de paredes, criar diferentes tipos de materiais, criação de pisos e também como é que você vai fazer para inserir, por exemplo, portas e janelas, tá? Pra você ter uma noção ainda melhor desses passos aqui do nosso Revit. Primeira coisa, então, estou aqui em arquitetura, vou clicar em parede, vamos criar aqui quatro paredes arquitetônicas, tá? A gente pode deixá-las conectadas ao nível 2, ou eu posso colocar aqui, ó, não conectado e deixar 3 metros também, ok? Tanto faz. Então, vou criar aqui, ó, por exemplo, vou dar o primeiro clique, vamos fazer, por exemplo, tudo com um cômodo de 5x5. 5, apertei o Enter, joguei para a direita, 5, Enter, joguei para cima, 5, Enter, joguei meu mouse aqui para a esquerda, 5, Enter. Posso apertar o ESC uma vez, apertei o ESC duas vezes, então nós acabamos de criar isso aqui, propriamente quatro paredes. Se eu até abrir aqui o meu 3D, ó, se eu não estiver aberto, venho aqui, ó, clico e abro o 3D, posso pressionar o Shift e o Screw do mouse, ó, orbitar, exatamente isso aqui que a gente criou. Vamos voltar aqui para a nossa planta de piso do nível 1. E o que nós vamos fazer agora vai ser criar um novo tipo de parede, por quê? Quando eu clico em uma dessas paredes, aqui, ó, na esquerda, nas propriedades, ela está com parede genérica, parede básica, né, genérico, 200 milímetros, que é 20 centímetros. Vamos criar, por exemplo, uma parede com 15 centímetros. Como é que você pode fazer isso? Vem aqui em editar tipo, ó, quando eu clico aqui em editar tipo, vai abrir exatamente esta janela aqui, ok? Já está falando aqui, ó, qual que é a família, parede básica, qual que é o tipo dessa parede, ó, genérico, 200 milímetros. O que nós vamos fazer, né, é, não é muito comum mexer no que é padrão do Heavy, então a gente sempre vem duplicando tipos e materiais. Então nós vamos clicar aqui em duplicar. E aí nós vamos criar, por exemplo, aqui, ó, parede, vou colocar o nome, ó, parede, por exemplo, parede de alvenaria, traço, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 15 centímetros, é, por exemplo, isso, parede de alvenaria 15 centímetros, vou clicar em ok, tá? E aqui, ó, repare na parte da largura, já está mostrando que ela está com 0,20, que é o que estava, mas nós queremos 15 centímetros, ou seja, 0,15 metros. Então nós vamos mexer na estrutura dessa parede. Aqui, ó, na parte de estrutura, vou clicar aqui em editar, vai abrir essa outra janela, ó, repare, está com uma única estrutura aqui no lucro, ó, com 0,20. Eu poderia colocar, por exemplo, diretamente aqui, ó, 0,15, ó, quando eu dou um clique fora, ou aperto o Enter, aqui em cima, na espessura total, agora eu já tenho uma parede aqui de 15, tá? Essa modificação que nós podemos fazer. Ou nós ainda podemos criar, é, camadas aqui nessa nossa parede. Então vamos criar uma estrutura como se a gente estivesse no núcleo. Por exemplo, um tijolo, por exemplo, reboco para os dois lados, e depois uma pintura, por exemplo, tá? Isso aqui é tudo editável, tudo manipulável aqui no Revit. Então estamos aqui, ó, com essa nossa estrutura. Aqui o nosso material, a gente já não está, é, com nada, tá? A gente já vai organizar isso aqui, colocar um material bem interessante aqui também, ó. Vamos clicar aqui, ó, no 3, ó, vou clicar no 3, vou clicar em inserir. Ó, repare que apareceu agora uma outra, aqui é o número 3, né? Apareceu um outro, uma outra camada. Eu vou clicar aqui para baixo, ok? Vou clicar aqui novamente, vou clicar em inserir. Então, no lado interno aqui, ó, lado externo, e aqui é o lado interno. Do lado, ó, aqui é o núcleo, vamos colocar no tijolo, reboco e pintura. E no lado externo, a mesma coisa, vou clicar aqui em cima, inserir, e inserir novamente. Por quê? O que nós vamos ter? Tijolo, reboco, reboco e pintura e pintura. Então no Revit é possível você fazer isso, você manipular as camadas aqui, por exemplo, da sua parede, mudar os materiais e colocar as devidas espessuras, ok? Já vamos acertar aqui as espessuras, ó. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, 0,1115. Aqui a gente coloca, por exemplo, 0,01. Ó, apertei o Enter novamente. Aqui eu já vou vendo, ó, que eu vou ficar aqui, ó, com 0,1350. Aí a gente precisa chegar no 0,15. Então aqui a gente pode colocar 0,075. Apertei o Enter, 0,0075. E aqui também, ó, 0,0075. E apertei o Enter. Agora sim, a espessura total está com 0,5. Então você precisa mexer aqui nessas medidas até você atingir a espessura ideal. E vamos rapidamente aqui criar os materiais. Por exemplo, nesse material eu vou clicar aqui, ó, vou clicar nos três pontos. Aqui a gente quer colocar, por exemplo, um tijolo baiano. Quando eu clico nos três pontos, vai abrir aqui a parte, né, o navegador dos materiais. Aqui tem vários materiais, tá? Se eu buscar aqui, por exemplo, por tijolo, às vezes eu não vou encontrar o que eu quero especificamente. Até tem aqui, ó, tijolo comum. Acho que a gente pode até utilizar esse aqui, tá bem tranquilo, ó. Tijolo comum, na aparência, já tem realmente esse aspecto de tijolo, tá? Claro que a gente poderia criar até propriamente um outro material, colocar imagens e tudo. Mas vamos pegar esse padrão aqui, ó, tijolo comum. Então já coloquei e dei um ok. Aqui já estamos com o tijolo comum. Vamos clicar aqui, ó, nos três pontos. Vamos ver se a gente acha agora o reboco. Reboco. Vamos ver se a gente acha alguma coisa parecida. Reboco não vai ter. Vamos ver se a gente coloca talvez um concreto, alguma coisa parecida. Vamos digitar aqui, ó, concreto. Aqui, ó, concreto, faixa de cimento e areia. Perfeitamente, acho que a gente pode deixar como reboco. Então, concreto. Aqui no outro lado também, no lado interno, vamos colocar o mesmo concreto. Perfeito? E agora, né, nas duas extremidades, tanto pro externo quanto pro interno, a gente coloca a pintura aqui, o acabamento. Vou clicar. Vou clicar nos três pontos. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa relacionada à pintura. Algumas coisas a gente não vai achar. Talvez, se não tiver pintura, ó, a gente pode pegar, apareceu aqui embaixo a parte de pintura, tá? Vou clicar nessa seta, ó, já vai subir aqui a pintura. Vou clicar em OK. Então, já colocamos aqui a pintura. No outro lado também, vou clicar nos três pontos. Selecionar aqui a pintura também. Perfeitamente. Então, a estrutura dessa nossa parede já ficou super interessante. Feito isso, vou clicar em OK. Já está a parede de alvenaria, 15 centímetros. Aqui a largura também já foi alterada. Vou clicar em aplicar e vou dar um OK. Quando eu dou um clique fora, eu já vou reparar. Olha como essa minha parede já ficou diferente das outras. Por quê? Nós criamos um novo tipo de parede. Quando eu clico aqui nas propriedades, ó, já está a parede de alvenaria, 15 centímetros. Posso até dar um clique fora. E as demais paredes, eu posso clicar em cada uma delas e venho alterando aqui as propriedades. A gente busca pela parede que a gente acabou de criar. Vamos ver, ó, deve estar mais aqui para baixo. É a parede de alvenaria, 15 centímetros. Então, a gente clica em cada uma delas e faz esta alteração, tá? Para ficar com as propriedades, né? Com a espessura e com os materiais que a gente quiser. Olha só, fizemos as alterações. Olha como já muda a visualização. Nós estamos até aqui no estilo visual. Quando eu clico, estamos nas cores consistentes. Se eu colocar a estrutura de arame, ele vai ser mudado, sombreado, né? Ó, cores consistentes, que é o que nós já estávamos. Se eu colocar aqui, ó, no realista, olha só que interessante. Quando eu dou até um zoom, realmente é uma coisa realista. Ó, aparece o tijolo, né? Aquela imagem que a gente selecionou, ó. Aqui aparece o fiado do concreto, né? Do reboco, simbolizando. E aqui também a pintura, tá? Então o Revit traz realmente esse aspecto, esses elementos construtivos. Feito isso, aqui a gente pode voltar, provavelmente, até para cores consistentes, que é o mais interessante aqui de se trabalhar. E nós podemos até ver o nosso 3D. Vamos ver o 3D como ficou, tá? Muitas vezes o aspecto não muda, porque a gente não entrou muito na parte dos materiais e tudo mais. Vamos ver aqui como é que fica no realista, ver se muda aqui alguma coisa. Provavelmente quase a mesma coisa, né? Como está numa pintura, ó, mas repare que já mudou um pouco, não ficou o branco. A pintura provavelmente estava numa coisa, assim, um pouco mais puxada para o gelo, alguma coisa do tipo, tá? Mas vamos voltar para as cores consistentes e para o nosso nível 1. E agora vamos entrar na criação do piso, tá? Já criamos as paredes, tá? Bem tranquilo, como você já viu. E aqui, ó, em arquitetura, na parte de piso, quando eu clico na seta, tem aqui, ó, piso arquitetônico. Vamos clicar em piso arquitetônico. Aqui na esquerda, nas propriedades, já aparece. É um piso genérico de 150 milímetros ou 15 centímetros. Tem outras opções aqui, tá? A gente não vai mexer nisso a princípio. Podemos utilizar propriamente esse genérico. Aqui no canto superior direito, ó, qual que é o tipo de desenho que eu quero fazer? Aqui a gente tem propriamente um quadrado, né? Ou um retângulo. Então eu vou clicar aqui, ó, no retângulo. Vou clicar exatamente nesse ponto. É importante trabalhar com zoom. Primeiro clique. E aqui neste canto, vou dar o segundo clique. Então, essa aqui é a área do meu piso, né? Todas as extremidades já aparecem com as linhas. Terminei esse meu piso, eu posso clicar em confirmar. Ó, reparem que o meu piso, essa minha área do meu piso, o perímetro, melhor falando, já vai ficar toda na coloração azul. Feito isso, eu posso dar um clique fora. Então nós acabamos de criar aqui este piso. Se eu vier no meu 3D, vou propriamente orbitar. Olha só o piso aqui, tá? Como ele está com uma espessura um pouquinho, um pouquinho, né, 15 centímetros, um pouquinho alto, ele fica propriamente aqui para baixo, tá? Então ele pega, se a gente abrir a elevação, por exemplo, aqui, ó, elevação sul. Aqui está. Então o piso, ó, quando eu clico, está aqui, ó, piso genérico. Selecionei. Ele parte a partir do nível 1, do 0 metros, e os 15 centímetros ele puxa para baixo, tá? Esse é o pensamento, o intuito, quando nós criamos aqui os nossos pisos. E para finalizar aqui esse nosso cômodo e também essa nossa aula, nosso minicurso, quero mostrar como você pode inserir, por exemplo, uma porta e uma janela aqui. Vamos ver aqui, ó, na guia de arquitetura tem aqui porta. Quando eu clico aqui em porta, nas propriedades já vão aparecer as famílias, tá? O Revit mantém uma família aqui bem simples, ó. M foi a única, isso aqui é uma família que tem diferentes tipos de portas. Por exemplo, essa porta aqui, aproximadamente aqui, vamos pegar, por exemplo, essa aqui, ó. 0,813, que é arredondando aí uma porta de 80 com 2,10 de altura. Ó, já cliquei e eu posso pegar qualquer ponto. Por exemplo, neste ponto aqui, ó. Vamos colocar neste ponto aqui, ó. Conforme eu aperto a barra de espaço, eu consigo mudar o lado da porta. Eu vou até dar um zoom para ficar mais fácil. Vamos supor que eu quero colocar aqui. Ó, conforme eu jogo o mouse para subir para baixo, eu pego o posicionamento, né, para fora, por exemplo, ou para dentro, que eu quero para dentro do cômodo. E com a barra de espaço, qual que é a abertura da porta. No caso, eu quero deixar aqui para a parede, ó. Vou dar mais um clique, tá? Apertei o ESC duas vezes, então aqui já está essa nossa porta. Até quando eu clico, aqui eu consigo mexer também na boneca, nessa distância. Por exemplo, 0,10. Vou apertar o ENTER e deixar a porta bem próxima aqui. Vou dar um clique fora, tá? Se eu vier aqui no meu 3D, olha só como já fica essa porta aqui. É claro, como eu falei, é uma família simples. É uma família simples de porta, não tem maçaneta, não tem coisas mais complexas. É possível também no Revit aqui, né, na parte de inserir, carregar família, importar famílias melhores, mais bonitas, para dar um acabamento melhor, realmente, um projeto mais profissional, tá? Mas o mais interessante, a porta já está aqui. Se eu clicar, ainda conseguiria mudar essa porta, colocar outras dimensões e tudo mais. Certo? Feito isso, finalizei, posso dar um ESC. Vamos vir agora aqui, ó, em arquitetura. E colocar uma janela. Vou clicar aqui em janela, a mesma coisa, ó, aqui já aparecem várias janelas, uma janela extremamente simples. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui, ó. Como se fosse uma janela de banheiro, quase que 60 por 60, e colocar, por exemplo, mais ou menos aqui ao centro, tá? Vamos colocar aqui ao centro, perfeitamente. Dei mais um clique, apertei o ESC duas vezes. Se eu vier no meu 3D e orbitar, já vou ver que essa minha janela vai estar aqui, é claro. Não, quando eu clico nela, posso mexer na altura. Quero colocar, por exemplo, uma altura de 1,50. Vou clicar em aplicar, ó. Já mexo na altura. Quero colocar uma altura, por exemplo, de 1,80. Vou dar um aplicar, né. Já vai ficando uma coisa um pouco mais condizente, tá? É claro que talvez essa aqui não fosse a janela ideal. Precisa importar um outro tipo de janela. Uma janela de correr, alguma coisa mais voltada, talvez, para um quarto. Aqui vamos supor que a gente está criando esse cômodo do quarto. Pegar uma família de porta melhor, pra deixar o nosso projeto um pouco mais profissional. Mas tenho certeza que nessa aula você já entendeu como é simples. Criar paredes, configurar as paredes, criar um piso, né. Poderíamos até partir outras partes, né, de configurar pisos. Inserir uma porta, inserir uma janela. Depois, aí, né, claro, teríamos que fazer alguns ajustes, né. Pegar essas paredes, por exemplo, ó. Zerar aqui com a espessura do piso, né. Fazer algumas outras modificações em todo o decorrer do projeto, né. Já daria uma diferença e tudo mais. Todas essas modificações, né, essas novidades, né. Esses aprendizados, nós passamos também e desenvolvemos durante o nosso curso de Revit, né. Que é o nosso treinamento realmente completo de Revit. Já quero te fazer um convite, tá. Se você quiser se aprofundar mais nesse programa, né. Durante esse mini curso, aqui já vimos três aulas, bem interessante. Mas o Revit, ele é realmente um programa que demanda mais tempo. Você precisa realmente sentar, praticar um pouco mais. E esse é o intuito do nosso treinamento. Então, fica feito o convite. Tem um botão aqui perto de mim pra você visitar o nosso site. Confere todo o conteúdo do curso. No curso, além de falar algumas coisas que eu falei aqui. É claro que é um treinamento muito mais completo. Nós vamos desde o básico até o avançado. A gente desenvolve um projeto completo. A gente vê muita coisa que tem aqui no Revit. Tem diferentes comandos aqui. Na parte das guias eixos. Você recebe o PDF do projeto. Você recebe famílias para baixar e utilizar durante o projeto. O template oficial do curso, tá. Com, por exemplo, paredes criadas. Realmente muitas coisas interessantes e utilitárias. E tenho certeza que vai agregar muito pra você. Aqui na Expert Curso, o nosso intuito é realmente levar a educação para todo o Brasil. Nós temos preços extremamente acessíveis, ok. Esse é realmente o nosso intuito. Pessoas é poderem estudar na sua casa, de qualquer lugar do Brasil, a hora que quiser. O link do nosso site está aqui na descrição. Fica feito o convite para você conhecer o nosso treinamento. Conta também com material de apoio em PDF, tá. Pra você poder estudar. Pra quem gosta mais um pouco da parte da leitura. E o nosso curso é todo em videoaulas. Assim como este nosso mini curso aqui que você está vendo. Eu mesmo, professor Victor, sou eu quem ministro o curso, ok. E além de tudo, quando você finaliza o curso, você vai receber o seu certificado de conclusão aqui da Expert Curso. Tem uma carga horária, você pode colocar no seu currículo. É válido em todo o Brasil como capacitação profissional também. E horas extracurriculares, tá. Realmente um treinamento completo. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar e que vai agregar muito conhecimento para você. Vem estudar conosco, tá. Eu estou esperando por você. Muito obrigado por esse seu tempo, por ter estado comigo aqui durante essas aulas do nosso mini curso. Vejo você em breve. Até mais. Tchau, tchau.